Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa dentro de instantes da solenidade de assinatura de uma portaria interministerial voltada para as mulheres. O repórter Paulo Lassálvia tem as informações direto do Palácio do Planalto. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime, e boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Esta portaria interministerial vai determinar as diretrizes do governo federal na aplicação da lei que foi sancionada no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff e obriga o Sistema Único de Saúde e os serviços médicos contratados e conveniados ao SUS a oferecerem e realizarem cirurgias reparadoras em vítimas, em mulheres que foram vítimas de violência e apresentam sequelas. Assim que essas mulheres entrarem nos hospitais, conforme a lei determina, elas devem ser informadas desse direito pelos médicos e os médicos, depois de fazerem um diagnóstico formal indicando a necessidade da cirurgia, enviarem esse documento aos donos desses estabelecimentos que, obrigatoriamente, precisam conceder e concordar com a cirurgia. Caso isso não ocorra, esses médicos, as pessoas jurídicas proprietárias dos estabelecimentos, podem ser multadas e proibidas de contratar com o governo federal por quatro anos. As mulheres também precisam apresentar o boletim de ocorrência quando entram no hospital para desfrutarem desse direito. Jaime? Paulo, agora hoje, dia 8 de março, a presidenta postou nas redes sociais mensagens parabenizando as mulheres pelo dia delas, não foi? Foi isso, Jaime. O dia 8 de março, historicamente, foi reconhecido como o Dia Internacional da Mulher. E a presidenta Dilma Rousseff postou nas redes sociais, primeiro no Twitter e depois no Facebook, uma mensagem dando um abraço a todas as brasileiras que lutam para criar os seus filhos, para ter uma profissão, para afirmar-se como pessoa na sociedade brasileira e também para construir um país mais justo e mais igualitário. A presidenta Dilma Rousseff também afirmou nesta mensagem postada nas redes sociais que, no ano passado, sancionou a lei do feminicídio, que tornou o crime hediondo, sem direito à fiança, para responder em liberdade, assassinatos de mulheres motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Nessa mensagem postada nas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff também afirmou que, nos últimos 13 anos, a questão de gênero e dos direitos das mulheres passou a ser uma prioridade do governo federal e que, na última década, a Lei Maria da Penha, também sancionada pelo governo federal, se tornou uma referência internacional na luta contra a violência que recai sobre as mulheres. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Parabéns, mulheres. Projetos de interesse do Poder Executivo devem ser discutidos hoje no Congresso Nacional. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina, que está lá no Congresso. Carandina, boa tarde. Olá, Jaime. Muito boa tarde a você e a todos. Aqui na Câmara dos Deputados, pode entrar em votação a proposta de emenda à Constituição que aumenta o percentual de recursos federais destinados à área da saúde. Mas isso depende de uma reunião de líderes, da reunião de líderes que é tradicionalmente realizada às terças-feiras à tarde aqui na Câmara dos Deputados e que é o momento em que os representantes dos partidos definem qual vai ser a pauta de votação, quais vão ser os temas que vão ser incluídos para a votação no plenário da Câmara. No Senado Federal, podem entrar em votação a reforma administrativa e também a medida provisória que concede isenção de impostos a distribuidoras de energia elétrica que vão atuar no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. No Rio de Janeiro e também em outras cidades que vão receber jogos de futebol das Olimpíadas, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Manaus. Para às 7 horas da noite, está prevista uma reunião do Congresso Nacional onde vão ser avaliados vetos da presidenta Dilma Rousseff, principalmente os vetos a partes do projeto que trata de repatriação de recursos do exterior e também a reajuste do Bolsa Família. Jaime. Carandino, dia cheio aí no Congresso e hoje a ministra Nilma Lino Gomes participou de uma sessão solene em comemoração ao Dia da Mulher aí, não foi? Exatamente, Jaime. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, participou dessa solenidade, dessa sessão solene em que foi entregue o prêmio Berta Lutz, um prêmio que é entregue a pessoas que se destacaram na luta pelos direitos das mulheres e nas questões de gênero. A ministra falou durante a solenidade sobre o primeiro aniversário da lei do feminicídio, a lei que pune os assassinatos de mulheres. Também participou dessa sessão solene a secretária especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menincutti, que falou sobre o balanço do Disque 180, o número de telefone que recebe denúncias de violência contra a mulher. Jaime. Carandino, obrigado pelas informações. Promover ações de igualdade dos direitos das mulheres no setor portuário. Essa é a proposta do Comitê de Gênero, criado pela Secretaria de Portos da Presidência da República. A atuação da mulher nas áreas política, econômica, social e cultural dentro do setor portuário motivou a iniciativa. Com 16 integrantes, o comitê também vai propor medidas de sensibilização e capacitação sobre o tema para funcionários e dirigentes da própria Secretaria de Portos e das companhias DOCAS de São Paulo, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. A criação do comitê foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O número de atendimentos do Disque 180, uma central dedicada às mulheres, cresceu mais de 50% no ano passado. O serviço de orientação e acolhimento de denúncias de violência completou 10 anos em 2015. Hoje foi divulgado um balanço dos atendimentos no período. Atendimentos feitos em 2015, 41% corresponderam à prestação de informações. Quase 10% a encaminhamentos para serviços especializados de atendimento à mulher. 38% para outros serviços, como 190 da Polícia Militar. Mais de 10% dos atendimentos foram sobre relatos de violência. 59% deles foram cometidos contra mulheres negras. Entre os relatos, 50% corresponderam à violência física, 30% violência psicológica, 7% violência moral, 2% violência patrimonial, mais de 4% violência sexual, 5% por cárcere privado e menos de 1% por tráfico de pessoas. A ministra Isabela Teixeira foi a convidada de hoje do programa Bom Dia, Ministro, da TV NBR. Ela conversou com âncoras de rádio de todo o país. E, entre os vários assuntos, comentou sobre o desastre ambiental de Mariana e o acordo de reparação de danos firmado entre o governo e a mineradora Samarco. A presidenta, ao fazer uma visita à região do acidente, determinou que nós pudéssemos trabalhar juntos, o governo federal e o governo estaduais, buscando não só as questões ambientais, mas as questões socioeconômicas. O acordo, portanto, está orientado em buscar soluções e não evitarmos uma judicialização do processo, que nós sabemos, no Brasil, são processos que levam um tempo muito grande, normalmente 10, 15, 20 anos para você ter uma solução. A urgência da solução é a urgência daquele povo que está desassistido, muita gente ficou, os pescadores, sem atividade econômica, agricultura familiar, até a situação extrema de atividade turística, no caso de Regência, em Linhares, onde a vila de surfistas, enfim, todo mundo está impactado sem nenhuma atividade econômica. Então, é óbvio que requer uma solução estruturada, porque a solução não é de curto prazo, ela terá que ser construída ao longo, considerando médio e longo prazo. Nós estamos prevendo cerca de 15 anos para que o rio volte a ter condições ideais. E, obviamente, não quer dizer que não teremos recuperação antes, vamos ter, mas aquilo que a gente entende do conjunto de recuperação vai levar cerca de 15 anos. Então, o que foi feito? Foi feito um desenho em que você combina medidas de reparação com medidas de compensação. Reparação é aquilo que tudo que foi impactado, que pode ser recuperado, restaurado, será feito e não há limite de recurso para fazê-lo, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista socioeconômico, indenizações, etc. Nada disso o acordo esvazia, ao contrário, o acordo recepciona soluções e isso não invalida que um cidadão, um prefeito, etc., queira estabelecer novas ações, por exemplo, de indenização. Isso segue na justiça, nós não anulamos nada, ao contrário, nós trouxemos para o conjunto do acordo uma ação estruturada de organização de como isso dar-se ao longo do tempo. E, para isso, foi feita toda a estratégia de reparação, então tudo que foi impactado, a lama será dragada, a questão da recuperação das margens de rio que foram destruídas, tudo será recuperado, restaurado, etc. E aquilo que não fosse possível recuperar, aquilo que a gente chama de dano ambiental, dano irreversível, aquilo você simplesmente terá que compensar. Então, são, como eu disse, 38 programas, sendo o da área ambiental 18, 9 de reparação e 9 de compensação. Você pode assistir a entrevista completa com a ministra Isabela Teixeira ao longo de nossa programação na reprise do Bom Dia, Ministro. Nós ficamos por aqui, continue na NBR, a TV do Governo Federal.